... e seguir o sonho de vocês. É isso que eu tô fazendo aqui essa noite. Vou deixar aqui pra nós, eu vou te pegar. E tem uma pessoa que vai participar aqui com a gente hoje que é a verdadeira realização de um sonho pra mim. Ele veio a testar. Eu trouxe ele lá de Recife. Ele veio aqui cantar essa música que é de autoria dele, com Dominguinhos. Salve, Dominguinhos. Vocês vão gostar, com certeza. Daqui a pouco eu vou te chamar ele, que isso aqui vai ficar gostoso demais. Já está. Tá legal. Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do verde e do mel. Do teu olhar carinhoso. Do teu abraço gostoso, de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. Eu chego, meu desejo. Eu chego, meu desejo. Eu chego, meu desejo. Eu chego, meu desejo. O teu amor é gostoso. Feliz, meu desejo, meu desejo. O que é que eu posso fazer? Tô com saudade? Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel. O teu amor é gostoso. O teu amor é gostoso demais. O teu cheiro me dá prazer. Quando estou com vocês, estou nos braços abaixo Pensamento de água, me vai buscar, é bem querer Não dá pra ser feliz assim E dó de mim, o que é que eu posso fazer? Gostaria de chamar agora ao palco, com vocês, Nando Cordel Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade de tu, meu desejo De um olhar catoso, de um abraço gostoso, de patear pelo céu É tão difícil ficar sem você Teu amor é gostoso demais Eu chego de dar pra ser, quando estou com você, estou nos braços da paz Tô com saudade de tu, meu desejo 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 Tchau Tchau Tchau